Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Família, é o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui Eu só queria avisar pra você, cara Você que tá afim de ficar bom no CS e abraçoamento sobre como o jogo funciona Eu faço uma mentoria pra ajudar você com dois pés na porta aí Na mentoria, rapaziada, é o seguinte, cara Eu te ajudo a enxergar como que o jogo funciona Te ensino as ratarias do jogo Como que funciona pra ganhar uma tocação As vantagens pra ganhar e várias outras coisas e tudo E no final ainda passa um treininho pra você ficar cabuloso Mesmo treino que os profissionais fazem, entendeu? Rapaziada, quem tiver interesse na mentoria Pode me chamar lá no meu Instagram O meu Instagram, família, é esse Instagram que tá parecendo a tela de vocês aí, fechou? Corre lá e me chama lá com dois pés na porta E antes que alguém me perguntar Você jogou profissionalmente? Sim, cara Eu joguei profissionalmente o CS, Gol De 2018 até 2020 e tudo Então eu sei como é que funciona um treino de um profissional Eu sei como é que funciona tudo E a minha intenção é passar isso de uma forma que você entenda E abrir a sua mente na mentoria, entendeu? Por isso que eu fiz essa mentoria pra ajudar a galera E o preço é um preço bastante acessível Então corre lá e me chama com dois pés na porta, fechou, família? Então, para com o seguinte, rapaziada Vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez Estamos aqui, ó Essa é a diferença de nível no CS2, episódio prata Já cansei de fazer um vídeo desse Mas vamos fazer de novo, tem problema não, entendeu? Vamos chegar com dois pés na porta, família Rapaziada, é o seguinte, cara Antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos Rapaziada, vamos bater 20 mil inscritos até o final desse ano, cara Eu conto demais com a galera de vocês Manda esse vídeo pra todos os seus amigos aí, cara Vamos ajudar o Tarela a bater 20k Até o final do ano, cara Eu quero bater essa meta Eu quero muito, fechou, rapaziada? Eu conto muito com a galera de vocês, fechou? Então, família, é isso, cara Vamos pro vídeo aí naquele naipão Embora Rapaziada, inferninha Os caras... Vamos bater... Ih, já tá rolando uma pagadão na B lá, filho Vamos, vamos chegar a sua mano Será que vai rolar uma pagade? Ó, morreu um Morreu dois Morreu dois, morreu dois Chama mais um É isso, gente Tá cara um tijolão na minha cara aqui, gente Acho que não vai rolar não, hein Hum, maravilhoso, hein Eu vou ruxar Eu sou doido Eu vou ruxar Vacila pra tu ver se eu não ruxo Olha lá, tá rolando uma pagade no meio Vamos chegar a sua mano? Vamos chegar a sua mano? Ai, Tarela é bom Ó Gente, cadê o cara? Ué O cara fez barulho no MF aqui, família Pô, eu tô muito louco de canguru, mano Esse cara tá loucaço de catupiry Quem que tá louco? Eu sou safado, tá? Eu sou safado Olha que safado, mano Ele é mais safado ainda Vai que esse cara tá aqui, né Ih, comeu base É a f***, hein, guys Pra não basta o menor sobrar Olha, tá valorizando tudo Olha esse cara jogando Olha esse cara jogando Que isso, gente? Os caras tão xingando ele Deixa ele, pô Relaxa Relaxa No final Quem ri por último ri melhor Só digo isso Deixa ele, deixa ele Relaxa, deixa ele, pô Pode me chamar de cheater Caraca, mano Os caras tão picando Foi atrasado Ué, cadê o barulho? Vai fazendo não? Ué O que que tá rolando aqui, gente? Ai, os caras tão querendo trolar na partida Tô vendo Ah, meu Deus do céu, gente Os caras tão jogando Outro CS É, é A, mas o outro tá B Caraca, os caras vão ficar fazendo esse jogo Esse jogo todo, tá? Vai ficar ficando gracinha O jogo todo Ah, não, fica um na B, mano Os caras vão ficar fazendo isso Vai ficar fazendo graça com a cara de vocês E um cara plantando sozinho Acertou o primeiro tiro Depois foi super subido Que é de scout Ué Caraca, mano O pessoal é ruim Tá criticando o meu jogo Não dá o clear Não dá o clear Não limpa Não limpa Boa Porroso Não, os caras tão xingando, viado Não, relaxa O pai tá on aqui Rapaziada, é sério Se inscreve no canal, cara Vamos ajudar o canal a bater 20 mil Manda pros seus amigos aí Vamos ajudar o tarebão, Zé Naquele naipão Bora Rapaziada, eu vou fazer uma Vou fazer uma flechezinha perfeita aqui Ó, roubada aqui, olha Se liga Uh, Zé Tá cara até a mãe no menor Tá cara até a mãe no menor, filho Ó, que maravilha, ó Olha que domínio perfeito Mais um, mais um, mais um, mais um Eita, gente O cara Mano Eu assustei com um tiro de 12 O cara tá MF de Alpe Essa é nova Hum, o Pá Conchá tá com muita paciência Ó, Pá Conchá, na moral Fama, a gente deu um X Não tinha educação não, irmão Fazendo esse CSzinho feio Deu educação não Não deu educação Vai lá, hein, tropa Vamos passar pulando aqui, ó Pega a info toda Aí é f***, hein, mano Caraca, mano Olha os menores jogando, cara Só passa correndo, todo perturbado Vou dar aquele piquezinho no tapete aqui Naquele naipão, Zé Na crocância do brigadeiro Olha lá, tropa Uh, vazei Tá vindo a tropa Tá vindo a tropa Mas esse aqui, olha Bem gostosinho no azeite Os caras travou agora o boneco Se ele der pra a fire aqui, eu xingo Se ele der pra a fire aqui, eu xingo Mas a maior toga, a maior toga Ah, ele tá marcando Ele ignorou o time dele morrendo Cara, que moleque covarde Que cara covarde Desejou todo o mal no jogo pra ele Nossa, mano Que cara covarde, velho Ele deixou o time dele se f***, cara Vocês são muito ruins Cara, o pessoal tá muito folgado no jogo, mano Meu Deus, gente O uso de utilidade aqui tá excelente, viu Tá muito bom Olha Cê é louco, gente Sacaram até a mãe na banana Ô, o cara tá entrando na mente do pacunchá, viado O pacunchá mandou aquilo É que eu falo, rapaziada Para de contar vitórias da hora, meu filho Cê é ruim, sou Ruim não pode contar vitória É ruim, tem que aceitar que é ruim Ai, fiz uma no round pistol Mas todo ruim é bom de pistol Pô, não tá sobrando boneco pra mim, mano Tá indo tudo pro tigres Gostei Gostei o cara Eu quero fazer frag Gostei Eu quero é frag Os caras entram na mente dos caras, mano É isso, gente É isso, gente É isso, gente Que isso, gente Tá rolando um pagodão aqui, meu filho Ô, o meu time é bom, mano Tá impondo o respeito do caralho Olha o moleque Olha o Glaciel, filho Olha o Glaciel Ih, quitou 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 A gente que é carente, né Quem será que começou? Caralho, tá rolando pagode Filho, eu tô gostando Eu gosto de baixaria e confusão Eu gosto Minha mãe é barraqueira? Ah, tá maluco É, quitou dois Não aguentou, não? Não aguentou, não? Zerruela Zerruela O cara quitou, Zé O cara quitou, meu filho Os cara meteu Marra e quitou, mano Nunca vi isso na minha vida Coisa feia, Zé Coisa feia, Zé Ih, os cara meteu Marra e quitou, viado Que feio Ah, né, baila comigo Vamo ver Sem time, já era Não, gostei Não, isso aqui eu vou postar no YouTube Tô nem aí, mano Isso aqui eu vou postar Coisa linda, coisa linda Ah, meteu marra Apareceu o Messi No final Ah Sabe quem que era, né Não era o Cristiano Ronaldo, não Cristiano Ronaldo Me era com o Messi Mano, meteu toda a marra do mundo, meu filho O cara falou Vocês não sabem jogar, não, véi Ô, gente, que é isso, gente Que é isso, cara É a gente que não sabe jogar ainda A gente que não sabe jogar ainda No final Ele vai voltar aqui, olha Falei Muito previsível Mano, o moleque entrou na mente da rapaziada, guys Eles entrou na mente dos caras, mano Que isso, véi Entrou Com danonim Quitou mais um Ah, covardes Covardes Você é horrível Vocês são os piores, cara Estão chegando, não Falou confusão, rapaziada Ó, tá rolando até Ó, tá rolando uma confusão ali, mano É capaz de tomar um round ainda Meu Deus do céu Ih, tá rolando Tá rolando bacharia de confusão Eu gosto Eu falei, mano Eu sou da Eu sou da Da dainha Eu sou do croc Ah, sei lá como é que faz essa bota aí Olha isso, tá rolando uma confusão, velho Que isso Que delícia Eu gosto de confusão, tá Eu gosto Eu sou barraqueiro nato Eu sou um barraqueiro do c**** Ele é previsível, só é fácil É no ar Vem x1 você, Glaciel Vem comigo, seu Mano, vocês entram na mente dos caras De uma forma f**** O moleque, sua foto tá surtando lá Mandou o sol de cloud, cara Que p*** é o sol de cloud Tá rolando, tá rolando Eu gosto de confusão Tá rolando confusão, família Tá rolando bom pagode, Zé Hum, pagodeiros Pagodeiros, eu gosto de pagode Seus horrível Fracos Fracos Horríveis Podres Podres Vou repetir tudo o que eu ia falar Glaciel é o pior daí Glaciel não troca com ninguém Que isso, cara Rolou Rolou uma baixaria, Zé Que da hora Inscreve no canal aí, família Manda esse vídeo pra todo mundo Senão eu vou fazer baixaria na casa de vocês Seus safados Se inscreve nessa bagaça aí, mano Vamos bater 20 mil inscritos Open my eyes, let me wake up Penthouse, shake up Filling up, day cup You ready, shit, raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right?